As velas do Mucuripe vão sair para pescar Eu vou levar as minhas mágoas Pras águas fundas no mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade E sem vontade de casar Calça nova de riscado Baletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo em terra flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo e encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me Daqui As velas do Mucuripe vão sair para pescar Eu vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas no mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade E sem vontade de casar E sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo e encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me Daqui Vida, vento, vela, leva-me Vida, vento, vela, leva-me Vida, vento, vela, leva-me Vida, vento, vela, leva-me